O outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, que também movimentou a semana, foi o julgamento no STF, no Supremo Tribunal Federal, do novo Código Florestal. Nós, com muita dificuldade, durante anos, para não dizer décadas, conseguimos elaborar com centenas, eu soube que falavam dezenas, mas foram centenas, mais de cem audiências públicas para chegar a um denominador comum de uma segurança jurídica com o novo Código Florestal Brasileiro, melhorando o agronegócio, o carro-chefe da nossa economia, que é o agronegócio brasileiro. E o meu Estado, o Estado de Rondônia, é um Estado que tem contribuído, tanto na produção de café, na produção de cacau, na produção de soja, na produção de gado de leite, de gado de corte, na produção de madeira, na produção de minério e tantas outras culturas que o Estado produz e o nosso Brasil, o nosso grande e imenso Brasil também, que tem sustentado a economia através do agronegócio brasileiro. Nos últimos anos, se o BAC não foi maior, é porque as nossas safras agrícolas têm batido recordes e mais recordes. E, nesse momento, se espera ainda uma safra ainda maior, produtividade mais alta e safras ainda maiores, contribuindo para o PIB brasileiro, que esse ano deve crescer acima de 2,5%. Para quem vinha crescendo 3,4% negativo, um crescimento acima de 2,5%, que deve crescer em torno de 2,8% a 3% do PIB, já é um crescimento razoável, satisfatório para geração de emprego e geração de renda. Eu queria aqui ler uma carta da Confederação Nacional da Agricultura, que eu achei muito interessante, que retrata muito bem esse momento que nós vivemos nesses últimos dias, para não dizer últimos meses, depois do julgamento dessas adinhas, que estavam empatadas no Tribunal 5 a 5, e o ministro Celso de Mello, com a sua sapiência, com a sua experiência, o decano daquela Corte desempatou a favor dos produtores, a favor do agronegócio, a favor da economia do nosso país. A carta diz o seguinte, para o presidente da entidade, João Martins, aqueles que mais necessitam desse amparo vão dormir tranquilos. A decisão do Supremo Tribunal Federal em relação às ações que questionavam dispositivos do Código Florestal, Lei nº 12.651, de 2002, vai trazer segurança jurídica para os produtores rurais brasileiros, segundo a avaliação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. O julgamento estava empatado e foi definido pelo voto do ministro Celso de Mello nesta quarta-feira, dia 28. Segundo a entidade, a decisão manteve pontos considerados essenciais para garantir a segurança jurídica e os avanços ambientais que vêm acontecendo no país desde a implantação do Código Florestal em 2012. Na condição de Amicus Curi, a CNA apresentou estudos jurídicos para os ministros do STF, participou de audiências públicas e acompanhou todas as sessões sobre o tema. Para o presidente da CNA, João Martins, o STF demonstrou bom senso ao decidir pela ampla constitucionalidade do Código Florestal, pois uma decisão contrária poderia inviabilizar a permanência de mais de 4 milhões de produtores na atividade. E entre esses 4 milhões, tem milhares e milhares do meu estado, do estado de Rondônia. Boa parte da produção de alimentos vem dos pequenos produtores, que seriam os maiores prejudicados com qualquer mudança na lei. Hoje, com certeza, aqueles que mais necessitam desse amparo do Código Florestal vão dormir tranquilos, afirmou o presidente da CNA, João Martins. O assessor especial da presidência da CNA, Carlos Bastidi, destaca que a decisão do STF significa para o produtor rural brasileiro a solução de anos de dúvidas e de controvérsias relacionadas ao meio ambiente. Agora explica a ele uma série de questões relacionadas a atuações ambientais, embargos de áreas de produção e de consolidação de áreas de produção, ficam superadas, pois a posição da Suprema Corte tem efeito vinculante. Todos os órgãos de administração pública do Poder Judiciário vão ter que seguir o precedente do Supremo Tribunal Federal, já que esta é a Suprema Corte do nosso país. O consultor jurídico sênior da CNA, Rodrigo Justus, também elogia o resultado do julgamento. A maior parte da lei foi reconhecida e isso vai garantir a segurança jurídica para a sua implementação efetiva, afirmou. Conforme Justus, o novo Código Florestal é fruto de 16 anos de discussão e gerou uma solução negociada, onde não houve vencedores e perdedores. Ele lembra que os agricultores brasileiros já preservam 48% das suas terras e que a atual legislação é extremamente onerosa para os produtores. Em relação aos pontos considerados inconstitucionais, a CNA deverá apresentar embargos declaratórios para questionar e esclarecer a aplicação da legislação. De acordo com o consultor jurídico da CNA, existem pequenos conflitos entre o entendimento do STF e o que está previsto no Código Florestal, sendo normal a apresentação de embargos declaratórios nesse tipo de processo. Com a manutenção do marco legal, o Cadastro Ambiental Rural, CAR, e o Programa de Regularização Ambiental, PRA, considerados fundamentais para o setor por trazer normas claras de regularização ambiental aos produtores rurais, continua em vigor. A CNA espera que agora os Estados implementem o PRA, já que não há mais dúvidas sobre a constitucionalidade do Código Florestal. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, o meu Estado, o Estado de Rondônia, o nosso governador, Confúcio Moura, a Secretaria de Estado da Agricultura, a EMATER, a SEDAM, a Secretaria de Meio Ambiente e outros órgãos estaduais e federais, já haviam implementado o Cadastro Ambiental CAR, Ambiental Rural, em todo o Estado de Rondônia. Mais de 85% das propriedades já realizaram esse trabalho, já tem o CAR. Então, o prejuízo, se por acaso tivesse havido uma derrota ontem no Supremo Tribunal Federal, o prejuízo seria incalculável para o Estado de Rondônia, seria incalculável para o Brasil, seria um prejuízo gigantesco, de ordem catastrófica. A nossa economia sofreu um baque violento se, por acaso, tivéssemos tido um retrocesso, uma derrota ontem no Supremo Tribunal Federal. Mas, graças a Deus, eu sempre falo, senador Reguffi, eu sempre falo que nós devemos confiar na Justiça. Nós devemos, eu confio, acima de tudo, na Justiça de Deus, na Justiça Divina. Mas temos que confiar também na Justiça dos homens, nos nossos tribunais superiores, na nossa Justiça brasileira. Então, eu fico aqui, deixo aqui a tribuna neste momento, senhor presidente, na certeza de que os nossos produtores, os produtores de Rondônia, os produtores do Brasil, realmente, a partir de ontem, vão dormir mais sossegados, mais descansados com essa vitória que tivemos no Supremo Tribunal Federal. Era o que tinha para o momento, senhor presidente. Muito obrigado. Senador Valdir, seu discurso, muito bom. A sua alegria é a alegria dos brasileiros, dos produtores rurais, que essa vitória foi uma vitória muito grande. Eu também me alegrei com essa vitória. Parabéns pela vossa excelência, pela defesa e pela bandeira que tem defendido o nosso país e o vosso Estado. Está de parabéns pela sua presença nessa Casa, como você tem representado bem o nosso país e o vosso Estado. Obrigado, senhor presidente. Peço que incorpore a parte de vossa excelência e as considerações da mesa ao nosso pronunciamento. E ainda gostaria aqui de ressaltar o empenho da Frente Parlamentar da Agropecuária, da presidente Tereza Cristina, de toda a diretoria, com quem estivemos reunidos ainda na terça-feira, às 11 horas da manhã, na sede da Frente Parlamentar no Lago Sul, em discussão. E um dos pontos da discussão era essa questão do julgamento no STF. Então, todos os esforços foram enviados pela Frente Parlamentar da Agropecuária, tanto pelo ex-presidente Nilson Mourão, quanto para a nossa atual presidente Tereza Cristina. Eu, que também sou membro da Frente e sou coordenador da Frente aqui no Senado Federal, faço cumprir esse papel na Frente de coordenador aqui no Senado Federal. Ficamos também muito felizes, toda a nossa frente, que é composta de dezenas de deputados federais e senadores, por esse resultado positivo no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Obrigado.